Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. O passo a passo de hoje é desses lindos apliques de pipoquinha, pessoal. Feitos aqui na fita número 2, olha que lindo! Fiz aqui com a pipoquinha branca e com a pipoquinha colorida, né, pessoal? Porque muita criança gosta da pipoquinha de doce. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Vocês podem estar colando no laço, pode estar fazendo arclips, tá bom? Bora lá, para as medidas, para o passo a passo? Essa ideia desse aplique, pessoal, vi lá no cantinho da nossa amiga Jéssica Magalhães. Meus créditos vai a ela, tá? Vamos precisar de um pedacinho de feltro de 5x5, tá? 5x5. Para fazer o saquinho, esse aqui eu vou fazer branco com azul, não vou fazer vermelho com branco, tá bom? Vou precisar aqui, ó, de 5 pedacinhos da fita número 2 de 3 cm, tá? Aí, eu peguei 3 azul e 2 branco. Para fazer pipoquinha, fita número 2, vamos precisar de 5 pedacinhos de 20 cm, tá? 5 de 20 cm. Vai estar aí na telinha e também na descrição do vídeo as medidas. Vamos precisar somente disso e cola de silicone, tá? Ou cola de pegamil, ou cola de 6.000, tá bom? Vamos começar aqui fazendo o saquinho, tá? Já fiz aqui 3 pipoquinha, tá? E vou fazer 2 com vocês, tá bom? Vamos precisar também de isqueiro, tá bom, pessoal? E tesoura. Vou pegar aqui, as minhas fitinhas já estão seladas. Vou pegar uma de cada cor e vou colocar assim, ó. Inclinado, tá? E vamos segurando. Segura e firme aqui, eu vou colocar aqui um biquinho de pato para me auxiliar. Só para estar segurando aqui, tá? Aqui, pessoal, a gente vai cortar, tá? Eu pego a tesourinha e corto aqui reto, tá? Vocês podem estar fazendo isso... Na maquininha de selar, mas eu vou estar fazendo aqui com vocês no isqueiro, tá? Só vou ajeitar aqui. Pego a tesourinha boa de corte e corto, tá? Eu venho e selo isso aqui, tá? Unindo aqui uma na outra. A mesma coisa a gente vai fazer aqui em cima. A gente vai vir e vai cortar reto aqui esse saquinho, tá? E vamos selar aqui. Com o nosso saquinho pronto, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha cola de silicone, vou colar ele aqui, passo cola... Ainda depois eu corto ele, tá, pessoal? Ainda meu saquinho não está pronto. Vou colar ele aqui. Já tá coladinho, vou deixar aqui ele secar. Porque depois eu dou uma afinada nele aqui nas laterais, tá bom? Eu acho que fica mais perfeito. Agora, vamos fazer a pipoquinha. A pipoquinha é muito simples, pessoal. Vocês vão vir e vão fazer o primeiro nozinho, ó. Primeiro nozinho. Não precisa de puxar muito, pode deixar ele frouxinho, tá? Ó, fiz meu primeiro nozinho. Vou fazer mais outro e vou levar ele junto com o outro nozinho, tá? Não tem problema o nozinho não ficar igual, as pipoquinha não ficar igual, porque pipoca estoura, nunca fica igual a outra, né? Ó, não precisa de apertar muito, pode deixar ele frouxo, tá? E vamos fazer mais um. São três nozinhos. Três nozinhos, um perto do outro. Agora, vocês vão vir e vão amarrar aqui, ó. Puxa bem. Agora, vamos ver o ladinho que vai ficar mais perfeito pra pipoquinha. Se é esse ou esse. Eu achei esse mais perfeitinho. Vou pegar essa pontinha, vou levar ela pra trás. Vou dar docedinho aqui nela. E vamos cortar. Cortou. A gente vai queimar ela até ela grudar aqui, tá? Vocês podem fazer na maquininha também. Minha pipoquinha tá pronta. Vou fazer mais uma aqui com vocês, tá bom? São cinco pipoquinhas. A gente vem, dá um nozinho. Vamos dar outro, não precisa de apertar muito. Vamos ajeitando e deixando um do lado do outro. E vamos fazer mais um. Pessoal, eu deixei uma enquete lá na minha comunidade. É só vocês irem lá no perfil e procurarem lá na aba comunidade e votar. Lá eu coloquei assim. Se vocês gostariam de aprender, aplique-se de festa junina de fita. Sim ou não, tá? Vão lá curtir, deixe o seu voto, tá? E vamos dar aqui o nosso não, ó. Puxo bem aqui. Vejo a pipoquinha que vai ficar mais bonitinha. Se é esse lado ou esse, eu gostei desse ladinho. E vou puxar aqui, então, pra trás. Coloco uma junto com a outra, dou uma enroladinha e corto. Cortei, eu selo até elas grudarem aqui atrás. Ficando aqui a nossa pipoquinha. Estou com as cinco pipoquinhas aqui prontas, tá? E agora, somente a gente colar. A gente vai colar aqui com silicone, tá bom? O que é que eu faço? Vem aqui, passo silicone aqui nessa ponta. E também aqui no feltro. Aí, vamos vir, vamos colar a nossa pipoquinha aqui no meio. E duas na lateral. Aí, vocês observam aonde que vocês colou, né? Com o isqueiro pra pôr pra baixo. Colei aqui, né? E agora, a gente vai colar mais duas pipoquinhas aqui em cima. Aí, eu passo um pouquinho de cola aqui nessas pipoquinhas. E venho e colo as outras. Aí, depois que secar, pessoal, eu volto aqui com vocês pra gente recortar. A minha pipoquinha não tá totalmente colada, mas eu já voltei aqui, né? Pra gente recortar. Eu recorto aqui em volta. Agora, pessoal, eu vou cortar aqui, ó, um pouco pra dentro inclinado. Certo? A Jéssica Magalhães faz um pouquinho diferente, mas eu quis fazer assim, tá? E eu venho aqui e vou cortar do mesmo jeito. E venho aqui e corto reto, tá? Ó. Agora, é só selar, tá? O nosso saquinho de pipoca já tá pronto. Dou uma seladinha aqui leve na fita. Apliques de pipoquinha finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da tiquinha de hoje, tá? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus em tá abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.